Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo e olha só como que a gente começa aqui, hein? Com ursão, cara, grande urs Kaletinsky. Quem não se lembra, né, disso aqui alguns dias atrás, dessas poses que ele fez na academia e ele parecia massivo, parecia gigante. Isso é o urs atual, cara, no rebote dele, ó, as costas deram uma... ficou um pouco mais espessa ali as costas, né? Gostei muito da qualidade desse vídeo aí, ele tá com um aspecto bem grande e bem empedrado. Isso por quê, cara? Porque foi revelado, meio que na mesma época ali, que ele iria fazer o guest posing, iria participar do guest posing do Pittsburgh Pro e ele já mencionou isso no vídeo. Nesse vídeo dele aqui no canal dele, ele fala que vai, eu vou fazer o guest posing do Pittsburgh, tô me preparando pra isso e eu não vou posar contra caras aí de 105, 110kg, eu vou posar contra Big Remy, contra Derek Lunsford, então ele vai participar ali do bagulho dos open, cara. Vai ser interessante, o urs tá grande, ele cresce bastante no off, é um físico muito bonito, não é o cara mais largo em termos de ombros e tudo, não tem as melhores costas, mas é um físico muito bonito, muito agradável, a expansão de dorsal dele é muito boa, musculatura arredondada. Cara, é muito complicado fazer um guest posing de off perto de Hunter Labrada, perto de Big Remy no off, perto de Derek Lunsford, Samson Dauda. Não tem como o urs parecer gigante, mas o que ele talvez esteja querendo fazer nesse momento é não ficar pequeno perto dos caras. Então a gente teve informações aí, realmente, que o Big Remy tá fazendo uma preparação meio que especial pra chegar nesse guest posing e mostrar pra que ele vem, realmente. Vai ser uma oportunidade dele mostrar o físico dele sem compromisso, vamos dizer assim. O Derek Lunsford também já anunciou ali, tive confirmações de perto dele, que tá rolando uma mini preparaçãozinha pra esse guest posing, ele não quer chegar só por acaso ali, ah, vou tirar a camisa no dia e vou. Então a gente tá vendo que vai ficando um negócio louco, né, vai virando um guest posing, algo ali extra-oficial, mas que os caras vão se preparando. E possivelmente, cara, se fosse eu, eu faria isso. O urs deve ter subido as coisas ali, as doses, né, as doses de whey, as doses de creatina, pra chegar um pouco maior e mais empedrado perto desses caras e bater também. O que ele quer dizer é o seguinte, consegui ficar perto dos open, não fiz feio. Agora vou buscar meu título da Classic, porque eu sou o cara que pode vencer o Bumstead. Vamos ver, cara, vamos ver o que vai rolar. E no vídeo do canal dele, ele fala que tem uma missão com o Bumstead nesse guest posing. Vocês lembram que o Chris Bumstead vai, ele tá lá também, mas ele não vai posar. Ele só é a aparição especial como todo ano, ele nunca quis, né, nunca posou. Deve ter sido convidado, óbvio, mas acabou nunca posando junto ali com os caras. E o urs tá fazendo aí, supindo colteres de 70 quilos, falou que a missão dele é fazer o Chris Bumstead tirar a camiseta. Pelo menos fazer uma posezinha ali, tirar a camiseta no guest posing. Vamos ver, né, cara, ele se considera brother pra caramba do Bumstead. Ele não sei se ele tem essa intimidade toda, o que vai rolar. Qual é a aposta de vocês? O urs vai conseguir tirar a camisa do Bumstead ou não? Comenta aí pra mim. E olha só o que eu acabei de receber aqui, olha essa novidade da Growth pra vocês. Whey Protein, pronto pra beber, zero lactose, vem com a enzima lactase. Então pra você aí que tem probleminha com lactose, excelente pedida. Baixo teor de gordura, 15 gramas de proteína por unidade. E é aquele produto que traz praticidade e qualidade pra vocês com preço justo. Corre lá agora no site da Growth, usa o meu cupom, não esquece o cupom CHAIN. Quando você compra na Growth, o meu cupom, você tá ajudando. Quem ajuda a gente? Fortalecendo. Quem fortalece a gente? Eu vou te falar, o de chocolate é gostoso demais. Outra atualização aqui, o AJ, que é um insider europeu ali, que tá também muito por dentro da Oxygen do Oriente Médio. Ele falou assim que o Rubiel está no Kuwait nesse momento. E que ele vai se preparar ali para o Dubai Pro. Que é em alguns meses. Será que ele vai ficar o tempo todo lá se preparando? Cara, eu não vejo o Rubiel ficando no Kuwait ali meses e meses, hein? Não sei, posso ter enganado, posso queimar a língua, posso, né? Pode acontecer, mas conhecendo ali, tendo o comportamento do Rubiel e as declarações e tudo. E sabendo, entendendo o que rola quando os caras vão pra lá. Não vejo o Rubiel ficando muito tempo não, tá? Pode ser que ele já foi pra não ficar muito tempo. Como é o caso aqui, o AJ comenta, né? Falou, ó, a gente pode ser que a gente tenha nesse verão, Samson Dauda, Rubiel e Brandon Curry, numa série de YouTube gravando juntos lá no Kuwait. Porque os caras, teoricamente, ficariam lá. Mas, por exemplo, o Samson, ele foi pra ficar uma semana e vai voltar. Ele não vai ficar. De repente, ele vai fechar com os caras. Ou ele fechou e aí ele volta, se programa e fica. E aí é outra história. Mas vamos ver o que era a opinião de vocês aí. O que vocês acham, né? Se o Rubiel realmente fizer tudo o que os caras falam e seguir tudo ali, sem dúvida nenhuma, vai ter uma baita de uma evolução. E com os coach certos ali, ouvindo a orientação certa, ele talvez consiga tirar essa desproporção que tem no físico dele. Que torna, ao mesmo tempo, o físico dele bizarro, freaky. E chama muito a atenção. Mas torna também ele um pouco complicado pra conseguir colocações boas em shows grandes. Pode ganhar show menor da Open, cara? Com facilidade. Mas quando ele começa a enfrentar adversários de top 10, top 15 do Olimpia, de repente começa a ficar um pouco mais complicado por essa desvantagem de proporção que ele tem, a menos que ele consiga corrigir isso no quadro. Vamos ver. Vamos ver. Eu quero a opinião de vocês. Ó, Phil Heath tava no podcast do Dennis James também esse final de semana, hein? E ele falou do documentário dele, basicamente, tá? Agora tá promovendo o documentário, vai em todo lugar, tá? Ok. Parece ser um filme muito legal e vale a pena. Quando eu sair, quando eu puder ter a oportunidade, eu vou assistir com toda certeza, cara. Grande ícone do nosso esporte. E só quero contextualizar pra vocês. O Jay Cutler, meu primeiro Olimpia foi em 2008. Foi o primeiro Olimpia que eu estive lá em Las Vegas. Fui, cara. Foi legal. Sopando o Jay pra caramba. E eu fui achando que o Jay ia ganhar. Vendo a vitória do Jay. Chego lá, o Jay perde, cara. Puta, pra mim foi um balde de água fria. Mesmo assim, foi muito legal. Em 2009, o Jay voltou com tudo. Ganhou, trouxe um físico de outro mundo. E foi campeão do Olimpia. Essa é a história. Anos depois, ele num podcast falou que... Num podcast pra quem foi, cara? Foi um podcast que não era do nicho bodybuilder. Era um outro nicho. Era um podcast mais amplo. Mais mainstream. E ele falou, revelou isso pela primeira vez. Falei, cara. Quando eu perdi, eu senti vergonha. Eu fiquei envergonhado. Ele falou assim, meu Deus. Porque o cara antes, que era o Dorian, tinha o... Bom, enfim. Tinha o Lee Haley que ganhou oito vezes seguidas. Depois veio o Dorian, ganhou seis seguidas. Depois veio o Coleman, ganhou oito seguidas. E aí veio o Jay e falou, eu ganhei duas e perdi. Então, ele se sentiu muito envergonhado. Principalmente pelos antecessores que ele tinha por ter perdido. E isso deu muita motivação pra ele voltar no ano seguinte e não perder de novo. Inclusive, ele realmente voltou e ganhou. E aqui, o Dennis James pergunta pro Phil como que ele se sentiu quando ele perdeu em 2018. E o Phil, ele contextualiza aqui. Falou assim, ó. Eu sempre estive sozinho, sem irmão, sem parceiro de treino, só eu. E isso fez com que ele criasse essa mentalidade de que ele tem que fazer tudo que ninguém faria nada por ele. E que ele tinha um super poder no palco. Por quê? Porque lá justamente ninguém podia ajudar ninguém. Já que ele fez tudo sozinho, ali ele teria essa facilidade. Ele falou que sabe que ali ele não teria ninguém pra cobrar, ninguém pra colocar a culpa. E ele, se ele que sim, que sempre se cobraria pra trazer o seu melhor. E ele sabia naquele momento que se ele perdesse, era porque ele não tinha feito o suficiente. E ele se sentiria muito envergonhado. E foi desse jeito que ele se sentiu em 2018. Envergonhado, indo pra casa como um perdedor. Caramba, que pesado, né, cara? Ele entende que a derrota existe, mas não pra ele. Então a gente vê que o mindset desses caras que ganham, que são os melhores do mundo, que fazem, eles são basicamente maníacos. No sentido de dedicação, de entrega. Não é assim, ah, perdita, beleza, ainda sou o número 2 do mundo. Não, cara, fica putaço porque ele é o número 2 e não o número 1. E ele vai embora envergonhado. E eu gosto muito de atletas que têm esse mindset. Geralmente são os que ganham e os que ficam ganhando muito tempo. O cara que, ah, fiquei em segundo, mas segundo ainda é bom, cara. Isso não... Lógico, nem todo mundo vai ganhar, né? A minoria vai ganhar. Mas o cara que pensa desse jeito, que é o inconformado em perder, é o cara que geralmente vai longe. Então fica aí esse conselho, essa reflexão, essa dica. Se você que é atleta, se você aí pega o segundo, o terceiro e acha que tá legal ainda, tá beleza, tenta mudar. Quero a opinião de vocês, vou ficando por aqui, mas já já eu volto com mais vídeos. Valeu!